Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga Taxa time, bad style, tomatopana, bambam Cigarro, não cai da orelha, bitch, não cai da garupa Sempre na cintura, respeito, suco de fruta Você é louco, velho! Você é louco! Mas aí, os moleques aproveitam a viagem, vão tirar o lazer agora no desafio Onix e Sirius Black versus Alves G.A. É um round só, vamos fazer quatro voltas aí de cada Beleza? Um round só, quatro voltas Quem começa? Pode ser Gui, Gui Não vai conquistar o seu lugar almejado Batalhando com os cara dos cordão cravejado Mas só que eu não quero ser invejado Tá brilhando demais os dois, não vai ser fácil de ser alvejado E os cara dos cordão cravejado E os que cola na augusta e fica com o rabo alejado Sabe, aqui cê cê tá tudo errado Olha esses cara que eu tô arrombado Pago torto, pude aqui, agora você tá no plano Esse cara não entendeu que você tá moscando Cê é pato e aqui não tá encaixando Não vem? Aqui é papo répte, cês rap meridiano Os cordão cravejado, mas que brilhe a minha rima Não sabia que o solteudo tava jogando no Londrina Não é esse, eu sou verdadeiro Cê é tão baixinho que perto daquela caixa vira parede outro, sabiam? Cê quer falar de solteudo aqui nesse caminho E você parece o meu irmão mais novo do Marinho Mas sabe o que acontece? Aqui cê brincadeira, ele trouxe teu irmão gêmeo Então chama a família inteira Chama a família inteira que essa é disciplina Bota sua família na roda que vamo catucar suas primas Aí cê tá ligado, valeu meu chegado A família é besta, a família é perante e o improvisado Não, mas cê toma cuidado que esse aqui é o repente Toma cuidado com a mina que cê vai achar um presente Mas esse cara é o marinho, agora é alinhado Esse aqui parece o young boy, mas favelado Melhor cê cala a boca, irmãozinho Marinho, agora você tá de toca Sem maldade, você é um baba-ovo Quando cê nasceu, a marinha falou Que merda, bota que pode empurro O irmãozinho falou que era pra botar pra dentro Só que nesse entra e sai, é você que sai perdendo Cara, mano, pra mim você é um desgraçado As meninas que cê pega, que tem um presente Vem com uma bengala, faltando uns três dentes Aí cê tá ligado, cê não revende Vídeo papo eu não parei, porque esse cara é muito papo Agora mano, eu mostro que esse cara é perebo Na real que você veio lá do interior E hoje os cara tá doido pra acertar o teu rego Muitas ideias desse loco Eu que vim do interior, cê vim que mudava de menor grau nos tiktok? Não tenho certeza, bagulho é muito doido Eu rio, muito beleza Tiktok, ideia torta Tiktiktok, tão batendo na tua porta Vai, madeira na sua porta Porque tem sequela Panquete, careca, ele tá olhando na sua janela Aí Poqueteiro Do Rio de Janeiro Cê não entendeu, esse cara tá foito Viu como agora truta e eu passei até dos 18 Porque como eu disse, você tá foito Vai lá fazer um challenge com o Mike pra você ganhar biscoito Vai, vai, que é a última, você que fecha Responde, cara, fecha a bunda Ah, demorou Caralho, e agora, cachorro? Gaste aí Pegar biscoito Ah, gastou Depois dessa eu vou até animar mesmo O cara decorado fala tudo pro estado, eu tô decorando mesmo Pelo verdade, agora eu vou dizendo Você que, ixi, dá um pouco pra ele Ia dar bocado, ia dar bocado, ia dar bocado Aí, familiar, desafio certo Tamo junto, irmão Sinus Black, Onix, versus Alva e GA Não, esse cara aqui, velho, pelo amor de Deus Meu Deus O Alec, também é prima dos amigos Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa tá em bed style Vai tomar topa na boca Cigarrinho, cai dorelha Bitch, não cai da garupa Sempre na cintura Respeita o suco de fruta